Antes ela era uma criança, era uma universidade com 4 mil alunos, 5 mil alunos, e isso foi crescendo, crescendo, hoje nós somos 15 mil alunos. É o meu primeiro e único emprego. Eu não vou falar que é tudo na vida, porque tem a parte de família, tem esse outro lado, mas foi e é fundamental para a minha vida. Dentro da Universidade de Itabaté, eu consegui as condições para crescer como profissional professor e como profissional pesquisando, na pesquisa. Nós somos um Itaú, então eu entendo que o Itaú ainda continua sendo uma grande família. Tchau. 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 Tchau.